Yes! Começamos, filho! Hoje estamos no Slime Simulator Sim E agora esse jogo cansa bastante o dedo Por que cansa o dedo? Porque lembra que a gente estava jogando um dia e a gente ficou com dor no dedo Aí a gente falou de jogar, né? Faz bastante o dedo E está quase chegando o boss para a gente lutar Sim Isso é um jogo de luta que tem ninjas do mal Que te atacam E aí você faz poderes para matar os ninjas Tipo, tem um do faroeste Tem um faroeste e a terceira fase, vamos mostrar para o pessoal como é a terceira fase? É um esgoto, vocês sabem o que tem aqui? Tem uns zumbis Tem zumbis aqui no esgoto Papai, já é um zumbi Eu não sou zumbi, eu sou verde, é diferente Não, eu sou um zumbi sim Não, eu sou zumbi que não tem um cara de zumbi, só tem uma cor Então o zumbi não pode te infectar Eu sou o Hulk Que Hulk? O que? Não é não Não, você não é um Hulk Você tem que matar o zumbi, senão ele vai te infectar Mentira E quem dá um like, se inscrever no canal e ativar o sininho vai ganhar um cookie Né? A gente vai mandar um cookie do Canadá, né? Para a pessoa que dá um like e ativar o sininho Então vamos para o boss? Vamos para o boss Vamos para o boss Ah, lembra quais são os chefes que tem? Tem aqui de robô do missão nuclear O robô do missão nuclear É É esse aqui É, eu falei do robô e apareceu Pô, tem bastante gente nesse mapa, né? Esse mapa Espada dupla Ah, e essa aqui, ó A espada que roda Tira bastante energia esse negócio Então, só para falar para o pessoal Slicing Simulator é o nome desse jogo É um jogo de ninja, tipo ninja Você compra as espadas Você evolui seu personagem É igual, os jogos do Roblox, tudo igual Mas esse é legal porque tem fases diferentes e... Qual robô está atirando o robô do exército? Sei lá onde vem esse robô Escondem quem roda a espada Eu estou aqui Você está aí, escondido, é? Ah, explodiu pessoas! Tem que ter cuidado Como é? Quando é minha energia? Eu não estou vendo minha energia Nossa Porque eu estou cheia Nossa, filha Por que a gente está demorando tanto Para matar esse boneco, esse chefe? Eu me lembro que quando a gente estava matando A gente fazia rapidinho Puxa Será que a gente esqueceu de aqui para os suspeitos? A gente está sem pets? Ah, rapaz! Está equipado o pet? O meu está equipado Ah, o meu está equipado também Estou usando dois pets aqui Um marrom e um verde Não tem pet nenhum Nossa, está demorando muito de matar Será que eles aumentaram o nível dos... Ou será que tem que pular e bater na cabeça dos que eles ficaram? Não sei Ninguém está pulando Espada dupla Passa a espada dupla Ah, mira em cima de mim Dos mísseis O povo não conseguiu matar com aquela mira Grêmina E você, papai a mira? O meu está equipado Eu fiquei pulando Para mim Ele vai bater no chão Pula É, pulei de tudo Vou botar a metralhana, gente O que? Ah, mira em cima de mim Oh, não! É, eu não consigo jogar assim Olha lá Eita, lasqueira O bicho rodou Ixi, quando ele pula Ele jogou esse evento aí E deu um problema no server E perdeu tudo É, eu ganhei de novo Oh, meu Deus Acontece isso Ixi Eu acho que o bicho vai te dar mais problema Que esse nosso, né? Não, a conexão é mesmo Tem duas espadas Tem duas espadas, meu filho? Não, 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 não Eu não sei quando eu recebo gente Que dá aquele problema de conexão De comunicação, mas De perder coisas do jogo Bem, está difícil esse chefe aqui, filho Será que a gente vai conseguir matar ele? Não sei Será? Ai, 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 ai Consegui desviar de todos os spustos, robôdeus Parabéns Mais pulso Você está ficando bem esperto aqui nesse jogo Ai, lasqueira Ixi, Maria Olha Nossa, mas como tá difícil matar esse chefe Eu tô com pouca vida Eu também tô com pouca vida Esse chefe tá muito difícil de matar É nível hardcore, né? Eu não sei se a gente escolhe o nível não, mas ele tá com... Cuidado com o níssil Atirou em mim Atirou, eu já falava e atirou Atirou em você, não foi? Ixi, filho, eu vou morrer Morri Carambola, só tem eu Ixi, não vou conseguir matar não Não consigo matar sozinho não Morreu Vocês não viram o poder de espada dupla? Eu vou mostrar pra vocês agora Mas o pessoal não tá... Ah, cadê? A cara vira espada dupla Pera aí, mostra então pro pessoal o poder de espada dupla Que é o que você tá aqui na tela, vai, mostra aí Eu usei o poder de espada dupla Vira pra mim e mostra Mostra Ah, acabou o poder Vamos esperar aqui o poder carregar Tá Ah, para de se mexer Eu tenho com... Olha, ó Esse é o poder que eu tiro a espada Legal Agora, daqui a pouco O poder... Dá a espada dupla Mostra o poder da espada dupla É porque é bem forte esse poder E demora pra, tipo, carregar o poder Tá E eu tenho um poder que roda aqui, ó Esse poder é bom, esse poder tira bastante energia Olha a minha espada de fogo Essa espada de fogo eu tô com a espada de gelo Qual é a melhor? Não sei Eu vou ter que comprar outra espada, né? Legal Ah, vou mostrar pra vocês E... Agora, ó Duas espadas Cadê? Aí, ó Aqui, duas espadas Legal Com duas espadas Aí eu posso bater com duas E você mata de primeira? Nossa Fica muito mais rápido, né, filho Pra matar os inimigos Parabéns, filho Bem Eu vou tentar comprar uma arma nova E depois a gente pode ir pra última fase Eu vou pegar a recompensa diária Ah, cadê a recompensa diária? 200 moedas Na recompensa 200 moedas só? Não Não é possível Pelo amor de Deus Que mixaria 1250 moedas Não dá pra nada Vamos ver se a gente tem algum poder Ou uma espada Vou comprar uma espada nova Será que a gente não tem portável nesse mapa? Você tem que andar tudo Você tem que andar tudo pra chegar no mapa É bem chato isso Opa, eu posso comprar a espada de fogo, filho Igual a sua Lava Keeper Não, essa não é Claro que é Eu tô com essa Você tá com essa? Tiger's Blood? Sim Mas, menino Você tá muito avançado Uhum Pronto, comprei Comprei a Lava Keeper Poxa, filho Você tá muito avançado Muito mais avançado Você jogou esse jogo? Foi? Não, eu não ganhei hoje Eu já tinha essa espada Quando a gente começou a jogar o jogo Aí você começou a gostar Eu já tinha essa espada Ah, é? Cadê você? Você tá na fase já? Eu tô indo na fase da lava Tá bom, vamos É, a fase que eu desbloqueei Ah, você desbloqueou E lembra que eu consegui Pugar o jogo Eu consegui entrar na fase Sem comprar? Eu lembro Que você passou o portal E conseguiu entrar na fase Sem comprar Tipo, eu fiz assim, ó Dei uma investida Bati a cabeça na fase Tipo assim Eu fiz assim, ó Eu vou Eu saio Essa pessoa desbloqueou Eu vou Eu saio correndo E pulo Ó aqui, tô preso A cabeça tá presa Minha cabeça Deixa eu chegar aí Pra mostrar pros inscritos Então, como é que você faz É a fase da lava Não vai dar pra te mostrar Ah, é porque eu não tenho dinheiro Eu tô na fase do cemitério ainda Eu consegui Tipo, atrapassar Ah, é porque eu tava tentando Acumular dinheiro Pra poder passar de fase Me lembra Que tem tempo que a gente não joga Esse jogo, né? Mas não dá É, consegui dar uma investida Uma investida? Investida é o que? É um... Você dá uma corrida? É isso? Alguém, ajuda Eu tô preso aqui Ixi, Gabriel ficou preso no portal Eu ainda tô aqui, filho Eu tô na fase do cemitério Eu tenho que matar lobisomens Olha lá Só ver se essa espada é boa Ixi, demora Ixi Demora, demora, demora Alguém, ajuda Tô preso Não tenho como te ajudar Vou ter que carregar o jogo Oh, meu Deus A minha cabeça O que é? Caralho, sua cabeça Minha cabeça Esses lobisomens Eles são bem... O que é isso? A gente pode chamar esse vídeo Gabriel bugou o portal da fase da lava É da fase da lava? Não, é da fase... É da fase do homem da sala Não sei lá É a fase que tem... Tipo... Uma pessoa com um crenho Assim, dinossauro Sei lá Esqueci como é que é a fase Então, Gabriel bugou a fase dos dinossauros No Slice Simulator No Slice Simulator É, pode ser Mas não é Simulator 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 Não Como é que você fala, então? Simulator 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 Pronto, matei esse lobisomens Ou Simulator também Ou Simulator Vai Papai, eu tô com a espada dupla Você tá com a espada dupla? Tô E como é que faz esse poder? Fica o tempo todo a espada dupla? Não Acaba, tipo... Ah 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 Matei quase o primeiro inimigo da lava Com o poder que gira a espada Ah, é verdade Esse poder que eu gira a espada Uh É muito bom esse poder Os inimigos tão me atacando E tira muita vida esses inimigos É Que tipo eu testei um dia A espada no começo do jogo Passa os inimigos Aí esse da lava Com a espada no começo do jogo Nossa, não ia acabar Isso ia demorar 50 anos Pra matar um bicho 50 anos pra matar uma caveirinha Não Com o inimigo da lava A espada no começo do jogo Isso ia demorar 50 anos Pra demorar o inimigo da lava Ai Agora sou bem mais forte Espada dupla Yes Espada dupla ajuda, sim Eu com meu Minha Meu poder giratório aqui Eu mato rapidão também Já mato o inimigo da lava O que é mais bonitinho esse noob? Aqui dá uma espada Não mato Esse noob de armadura Ah, é porque ele é um noob, né? Ah, a gente pode mostrar pros inscritos também Que o lobisomem é um noob, lembra? Lembro Que, ó É um noob fantasiado De lobisomem Que, ó Ele morre Ah Tem um outro Ah, mostrou pra ser o noob De novo, de novo, de novo Presta atenção Foco, foco Foco no noob Ó lá Ele cai Aí ele desaparece É um noob Não, pode ser esse o título do vídeo O lobisomem é noob É No Slice Simulator Mas ele tem a cabeça branca E o noob tem a cabeça amarela Eu sei Mas Ele é um noob, vai Papai, então lembra o jogo do Mother Mother Mystery Sim, o Mother Mystery 2 A gente jogou Então lembra aquele cara do emprego Lá do trabalho Lembro Que ele tava na piscina Que era o cara verde Lembro Na fase das caixas Que tinha aquele caminhão Aquele esgoto Lembro Então lá tinha algumas grades Em um lugar fechado Que tinha um cara verde Que tava tomando banho Naquela piscininha Era o mesmo cara? Sim Será que era o cara do mesmo Do outro mapa que tava em Cara de um mapa que tava no outro É Uh Uma rapaz É segredo essas coisas que a gente tá vendo É São coisas que a pessoa que fez o jogo Resolveu colocar pra ser criativo, né? Isso é um segredo também É um segredo Tipo O que a porta tá fazendo Naquele lugar Da piscina Dos carinhas lá Dos O que tá fazendo naquela porta Se a gente não dá pra Se não dá pra entrar naquela porta? Pode ser um segredo Pode ser só decoração O que é o segredo? É Nunca pra entrar Rapaz Eu acho que eu não vou conseguir Ganhar 800 mil Não vou ganhar tão cedo Com certeza não Antes de acabar esse vídeo Filho O vídeo já tá com 14 minutos Já é a hora de acabar O que é que a gente fala pra todo mundo? Um beijo Um abraço Um like Sei lá Um abraço Um beijo Um like Então tá Pessoal Um abraço Um beijo Um like Se você gostou Pode curtir esse jogo E esse vídeo E se inscreva no canal E esse jogo é o Life Simulator Por favor apoie o jogo Então vai lá no Roblox E clique E jogue Tchau Tchau